E aí galera, beleza? Professor Rafael Françoso aqui para a parte 2 da série de videoaulas aqui da oficina de Moodle Formação de Professores no AVA, EAD e FMS, ok? Então na parte anterior, na videoaula anterior, a gente viu aí como criar um fórum, certo? E ficou um vídeo um pouco grande aí, 14 minutos, inclusive tô até subindo ele já no YouTube, vai demorar um pouquinho também, tá? Mas todas essas videoaulas vão ficar aí no YouTube, tá ok? Então agora aqui na parte 2, vai ser bem mais rápida, tá? A gente vai só complementar a aula 1, tá? Que é a questão do assinante seguindo aqui a própria apostila, tá? Então no fórum do Moodle permite também a configuração de ações reexecutadas pelos participantes do curso Outra particularidade do Moodle é o recebimento ou não das mensagens postadas no fórum via e-mail pessoal Cabe a cada equipe de trabalho definir se os alunos serão ou não assinantes, tá? Então assim, quando é individualmente, tá? A gente criou aqui nosso fórum onde estão as sandálias de Frei Mariano, tá? Então aqui por exemplo, esse é o nosso fórum, tá? Eu já sou assinante, vou até suspender aqui o recebimento dela para mostrar como é que você pode estar assinando aí o fórum, tá? Então você, basicamente, você entra no fórum, tá? Tem aqui o fórum, onde estão as sandálias de Frei Mariano E aí você pode clicar aqui em assinar este fórum Então aí você passará a receber por e-mail, tá? Cópias das mensagens no fórum desse curso, tá? Isso aqui é interessante, tá? Você vai estar sempre com uma cópia no e-mail Se for um tópico, assim, muito geral, que fica sempre aberto, tá? Você tem que tomar cuidado que se tiver muita gente Pode lotar sua caixa de e-mail aí bem rápido, tá? Agora quando é um curso, algo rápido assim É interessante deixar marcado que você, além de estar acompanhando na plataforma do Moodle Você vai receber também aí por e-mail, tá? Basicamente qualquer um pode estar assinando dessa forma aqui Mas no nosso caso, talvez a gente queira já definir previamente quem são os assinantes, tá? Então, para isso, a gente vai fazer Tem que estar sempre em modo edição, tá? Lembrando aqui, tá? Quando está desativada a edição é porque está em modo edição, tá? Dependendo de alguma alteração que você faz, pode desativar isso aqui Então você sempre verifica antes de fazer alguma alteração, tá? Então a gente vai vir aqui, mostrar assinantes, tá? Nesse menuzinho aqui que fica do lado aqui para a gente, tá? Tá? Então assim, os assinantes Quem são os assinantes? No momento só o João Batista aqui, tá? E aqui tem todos os potenciais assinantes Que são as pessoas que estão inscritas nesse curso, tá? Inclusive eu, tá? Vou selecionar todo mundo aqui E adicionar todo mundo, tá? Você pode selecionar um ou outro só Você pode remover uma pessoa também, tá? Só um, tá? Isso aí Vou deixar o Edson Vou adicionar de novo aqui o Edson, tá? Para não achar que é algo contra ele, tá ok? Então vamos lá Beleza Todo mundo agora é assinante do... Do fórum Beleza Então já era Não tem que salvar, não tem que confirmar mais nada, tá ok? Então assim a gente termina essa segunda parte aqui E a gente termina aqui a parte do fórum, tá? A gente vai seguindo aqui a apostila Então aqui a gente vai avançar aqui na parte de tarefa, tá? Então para a nossa próxima videoaula a gente vai trabalhar aqui com as tarefas A gente vai inserir uma tarefa aqui no Moodle, tá ok? Aqui algumas potencialidades pedagógicas aqui do fórum, né? Tem discussões temáticas, reflexões aprofundadas, debates Isso aí é bem interessante a questão do fórum É porque você tem uma dúvida Você coloca essa dúvida e alguém responde Se uma outra pessoa tiver essa mesma dúvida Já vai encontrar ali a resposta, tá ok? Então é bem interessante aí esse recurso do fórum, tá ok pessoal? Então, estou terminando já de subir aqui a primeira aula Agora eu vou renderizar essa videoaula E vou fazer o upload dela também Qualquer dúvida, manda aí nos comentários Na medida do possível a gente vai respondendo Obrigado pessoal Obrigado 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 Obrigado